Música Estamos aqui reunidos, eu e Thiago Romariz, Thiago Romariz e eu, para fazer o veredito de Resident Evil 6, o capítulo final, Resident Evil, que chega aí, talvez ao final da franquia, talvez não, eu queria que continuasse para sempre, porque eu gosto cada vez mais de Resident Evil, e o Thiago vai fazer o papel da internet aqui hoje. Olha, eu admiro absurdamente a capacidade de Paul W.S. Anderson em ignorar qualquer necessidade de você ter diálogos interessantes, ou um roteiro, ou ter alguma conexão entre as cenas do filme. Ele só faz o filme para você ter um monte de cena de ação legal, é isso? É um filme de ação, Thiago. Se o cara faz um, vamos fazer um filme em preto e branco hoje em dia, você vai falar, putz, podia ter mais cor, né? Tipo, é a proposta do filme ser preto e branco, entendeu? Não, você pode me convencer por outros argumentos, menos por esse. Tem vários filmes de ação que são legais, e tem diálogos muito mais legais, personagens muito mais legais. O Resident Evil, toda a franquia, quando é dirigida pelo Paul W.S. Anderson, é um estereótipo de filme de ação, tipo, brega, e ele tá lá pela ação. Tem várias coisas superficiais, é brega, os diálogos são bregas, tem várias coisas que são cafonas e francamente pobres, assim. Mas a proposta dele não é essa. A proposta é você fazer um negócio que seja um filme de ação, que seja pensado na ação, que seja feito o 3D decente, tipo, te colocar num espaço, te situar naquilo, e você acompanhar aquela ação do jeito competente e do jeito que, às vezes, é francamente, assim, tipo, arrojado e arriscado, que nem, tipo, o cara filma no escuro, o cara corta com frequência, ele faz isso em 3D, se fosse qualquer outro cara que não soubesse fazer 3D, você ia sair de lá, tipo, com um derrame cerebral, tem que sair de maca, entendeu? Porque, tipo, é muito picado, é muito acelerado, é 3D, é no escuro, e o cara faz isso de um jeito que, nossa, tipo, enche os olhos, assim. É, eu não, cara, não consigo. Aquela, pô, a cena que eles estão no prédio, que chegam no prédio lá da Resistência em Raccoon City, tipo, aquela coisa do chuva de fogo e as luzes, e o fato de ser acelerado e ilumina o rosto das pessoas sempre que é o estopinho da pólvora e tal, cara, você não acha aquilo bonito, tipo, esteticamente, assim? Não. Ah, não tá, esse foi o nosso veredito, então, a gente encerra aqui. Não, eu não gosto, cara, uma coisa que eu acho interessante, que eu comecei a olhar de um jeito diferente depois que você me falou sobre Resident Evil, é o jeito que o diretor constrói as cenas de ação. A cena de ação, naquela no escuro, onde eles têm... onde a Alice é encurralada lá embaixo, que você vê um monte de corpo pendurado e tal. Essa cena é legal. Eu gosto muito da cena que ela tá pendurada de cabeça pra baixo e ela mata os caras. E a primeira cena que ela enfrenta um zumbi águia lá, o bicho voador lá. É legal, tipo, eu gosto, acho as cenas interessantes, mas, assim, pra mim é um monte de clipe de ação legal junto num filme. Tem cenas que, pra mim, não funcionam e eu esqueço do filme. Em vários momentos do Resident Evil, velho, eu tava pensando em outra coisa, assim, ó. Então, tipo, caralho, né? Eu não ligo pra quem é que é, tipo, não existe uma conexão entre eu e o filme. Não existe, sabe? Pra mim, aquele ali é um exibicionismo... Você não acha que é um negócio imersivo pra cacete? Pra mim não é nada, zero. O louco, mas, tipo, é o 3D, é um 3D feito de um jeito, assim, que, tipo, te coloca na ação imediatamente. Tipo, o filme começa, tem toda aquela explicação, porque, na verdade, o cara não tá preocupado com dramaturgia. Você pode assistir qualquer Resident Evil que você vai entender tudo, porque ele explica tudo no começo. E aí ele vai e ele te joga num espaço de ação. E isso ele resolve de um jeito brilhante, assim. Tipo, o filme anterior, ele acaba com Washington de um jeito e esse filme começa com Washington de um jeito completamente diferente. Você reconhece os marcos da cidade, só que ele, tipo, ele te coloca de um jeito e a câmera passa nos espaços que você percebe. Putz, esse 3D funciona desse jeito, porque ele quer te situar naquele espaço, tem, tipo, todo o espelho d'água. Isso funciona de um jeito muito imediato, é muito rápido. E, pra mim, a imersão, ela funciona muito imediatamente, assim. E você é transportado por aquele espaço e eu acho que tem alguns momentos que, cara, tipo, você desliga da realidade, assim, e você fala, putz, tipo, aquilo inunda o seu cérebro, assim, com uma experiência visual e sensorial. Tipo, pra mim, cara, eu não esperaria outra coisa desse tipo de filme. É, então, eu acho que a gente, por exemplo, eu vou muito pro filme esperando algum tipo de história. Não existe história nesses filmes. Ah, mas é uma expectativa... Exatamente. É fora do lugar. Mais ou menos, é Resident Evil. Tipo, é uma história de uma heroína e tudo mais. Eu achei... Eu vou pra lá esperando algum tipo de conexão, algum tipo de roteiro interessante, e não tem, cara. É um exibicionismo visual do cara. Ele sabe como dirigir essas cenas de ação. E, aliás, ele controla os personagens e o espaço em Resident Evil muito bem, isso é evidente, assim. Mas não existe nenhum tipo de conexão pra mim. Eu não consigo achar aquilo interessante. Não dá... Por exemplo, existe uma grande revelação nesse filme, né? Sobre a Alice e tudo mais. Velho, eu caguei pra isso. E eu sei que a intenção do cara não é que eu chore ou que eu ache ela uma grande heroína. Eu sei que a intenção dele não é essa. E talvez isso seja a única coisa que eu olhe pra essa franquia e fale assim, beleza, cara, você fez alguma coisa diferente do que todo mundo tá fazendo. Uma outra coisa que eu acho interessante é como ele bloca o filme, isso ele já faz desde os outros, numa estética de videogame adaptada pro cinema. Porque, assim, você tem praticamente no Resident Evil 6, no capítulo final, várias fases, vários chefes, vários, sabe, vários designs de fases diferentes. Mas é isso, são várias fases e como que ele junta essas fases? Ele faz o plano aéreo, ele dá o 3D da colmeia, ele dá o 3D do espaço, e, tipo, ele te situa no espaço, é como se começasse uma nova fase e você tem o mapa da fase. Entendeu? Tipo, é uma experiência de videogames levada pras telas. O cara é fã de videogame, eu não acho que é necessariamente o exibicionismo. Eu acho. Ele ajusta o estilo dele ao que ele acha que deveria ser um filme de videogames e um filme desse gênero, entendeu? Tipo, ele não tá preocupado com escrever super diálogos e tal e com o desenvolvimento de personagem. Ela chega na base, vira a líder da base, ela cria uma resistência contra o ataque e é isso, resolveu, entendeu? Tipo, eu acho que é muito simples, é muito descomplicado. E eu gosto de ver esses filmes porque eles não têm uma pretensão fora do lugar. Ele sabe o que ele é, ele sabe o que ele pode fazer e ele faz aquilo de um jeito... É inegável, inegável. Isso ele faz, realmente, ele não é nada pretencioso. Mas, assim, pra mim, a inexistência de um roteiro é o que me incomoda no filme. Não existe... Velho, a minha sensação é que o Paul D'Abrasson chega pro cara, eu falei, você vem cá, bro. Senta aqui. Faz pra mim cinco diálogos aí. E aí ele senta com o diretor de fotografia dele e com a galera que vai fazer a estética do filme. Ele senta com o fotógrafo, ele senta com o cara que calibra o 3D, ele senta com o designer de produção. É um lance que é o lance dele. É porque é isso que eu acho. Tipo, é um cara que se preocupa estritamente com o visual e com as sequências de ação do filme. E isso é o que não causa uma comoção em mim. Talvez seja um ajuste de expectativa, entendeu? Onde eu, por exemplo, quando eu... Olha a comparação que eu vou fazer. É bizarra, mas você tenta me entender. Quando eu vou assistir um filme do Malik. What? What the fuck? Eu sei o que eu vou encontrar ali, entendeu? Mas a combinação Paul D'Abrasson e Anderson, Resident Evil, não conseguiu me... Não conseguiu... Eu não consegui mergulhar nisso ainda e entender de fato. Talvez daqui a uns anos eu assista os outros filmes e entenda. Mas hoje, pra mim, ele é um filme desprovido de história com um monte de cena de ação. Que hoje, eu não sei discernir qual é o Resident Evil 4, o 5 e o 6, velho. Brilhante! Eu não sei. Mas é porque, tipo, esteticamente e mesmo conceitualmente, eles estão muito próximos ali. Tem muito tudo igual. Tipo, já o anterior, parece que você tem um vidro sujo, que nem aquele vidro lá da sala dos lasers. Você tem um vidro sujo, você passa um pano. Na hora que você passa um pano e fica limpo, é o filme anterior. Esse é completamente sujo e é muito escuro. Ele é muito mais escuro que o 5. Ele é muito acelerado também. Ele é muito acelerado. E é, tipo, isso que eu acho foda, assim. Ele é super acelerado. Não é que o cara faz o feijão com arroz. E não é que ele faz um filme de ação que não tem identidade. Tem identidade pra caralho. É uma desafinada. São os caras perturbados, de verdade. E o cara faz um negócio que é completamente despirocado, assim. Não, ele faz um filme que tem muita identidade. Eu só não vejo nada ali pra mim, sabe? Tipo, eu olho ali e falo, mano, beleza. Eu já acho que é um puta filme de autor, assim, entendeu? Porque o cara prescinde da história. O cara prescinde de uma narrativa tradicional que tem as viradas tradicionais. E, tipo, ele vai encadeando uma coisa na outra e, no fim das contas, você fala, puta, isso é um filme. Mas não necessariamente ser um filme de autor quer dizer que funcione. Mérito que eu dou ao Paul W.S. Anderson é o jeito que ele enxerga a adaptação de um game pra tela de cinema. Ele nunca pensou em adaptar uma parada de um jeito literal. Não só a história, não é isso. Não tô dizendo da história. Mas é a experiência que você tem nos videogames. Como que você consegue transpor isso pra tela de cinema, sabe? Ele tem o negócio do mapa 3D. Tem a questão de você mudar os personagens e você conseguir colocar estereótipos diferentes como tem nos roteiros de videogame. Ele faz muito isso. O vilão do... O negócio é o clássico vilão de videogame. E não só isso. Tipo, se você eliminar dos games, por exemplo, cutscenes e diálogos e tal... Vira isso. Vira isso. Vira isso. Porque se você pega o Corrida Mortal que ele fez, por exemplo, que é um filme que tem HUD o tempo inteiro. Só informação de tela. informação na tela e tal. Você realmente prescinde de ter diálogos e você ter um filme tradicional, entendeu? As informações que você precisa é você condensar ela numa explicação no começo do filme e no final. Você condensa ela em informações na tela. Tem uma coisa de HUD bem legal nesse filme quando eles estão lá no embate final com aquela coisa de porcentagem, de probabilidades e tal. Tipo, umas coisas muito loucas, assim. Que você não esperaria de um filme normal de ação. Ele adapta o que você sabe de um game, como o game funciona, ele adapta isso dentro de um filme. É, e ele, convenhamos, ele pegou uma das maiores franquias de terror dos games, se não a maior de todas, e desvirtuou completamente. Exato, tá? Eu não entendo por que as pessoas reclamam tanto em relação a isso, sabe? Não, no começo eu entendo. No começo eu entendo. Porque você espera uma adaptação fiel, mas a partir do momento que uma coisa se emancipa da outra e você tem uma mitologia que é completamente diferente no cinema e tal, cara, são duas histórias. Se você gosta de Resident Evil, você pode curtir de dois jeitos diferentes. Ou você pode curtir um e não curtir o outro. Agora, esse último filme, ele volta ao horror, ele resgata várias coisas que são importantes para a franquia, para quem gosta da franquia. Tipo, um casamento feliz de tudo que ele fez que deu certo antes, tudo que a franquia já deu certo nos games. E, putz, não podia estar mais feliz. Olha só que beleza. Como é bom você ver uma pessoa feliz por um filme que você não gostou. Mas como você falou, daqui a uns anos você vai gostar. No começo eu não gostava também. Pode ser, pode ser sim. Eu comecei a gostar depois do 4. Pode ser. Não. Mas eu acho que vamos ter outro Resident Evil. Eu não sei se o Paul DeRose vai largar o osso tão cedo, porque ele gosta de fazer esses filmes. Não, ele gosta, ele gosta. Ele gosta. E agora falta você ver Pompeii e gostar também. Aí é impossível. Não. Essa missão é impossível. Mas deixa aí nos comentários o que você achou de Resident Evil e o que você espera de Resident Evil também. Ah, fala o que você acha da franquia toda, já que é o final. É lógico, é isso aí. É o capítulo final. Deixa seus comentários, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau. Valeu. Tchau.